Música Como em vários lugares do mundo, né, graças a Deus, eu tinha sala, eu tinha sala de troféu, né, na Europa, no Japão, né, a última foi na Rússia, vocês viram, mas eu falei assim, não, mas meu campo é lá em Santos, então a gente tem que receber o pessoal em Santos, e eu brincava sempre assim, eu falei, não, mas vocês vão ser recebidos em casa, e eu aproveito a oportunidade de agradecer as pessoas que ajudaram que isso fosse possível, né, toda a cidade de Santos, todo o povo de Santos, a prefeitura de Santos, e aqui o meu irmão Pepe, que fez com que isso fosse possível, e graças a Deus estamos aqui, espero que isso aqui seja um exemplo para as nossas gerações que estão chegando aí. O Pelé é uma, você sabe, uma referência mundial, um orgulho do povo brasileiro, uma preferência total, tá certo, do Pelé, dar entrevista aqui, estar aqui, e ser receptivo aqui dentro da nossa cidade, que é santa. Eu sou de Santos, a vila do Belmiro é aqui pertinho, então já estou com o escritório aqui. Música